Ela gosta de ficar nesse canto aqui, aqui tem a marquisa, então chuva ela não pega, né gordinha, e ela tem duas casinhas que pode escolher, ó, e mais esse casarão aqui, onde fica com o cavalinho, só que o cavalinho não deixa ela ficar aqui, esse é o problema. E aqui nós temos uma goteira, né, água, vou colocar um pouco da água aqui, ver como é que está, aqui está a casa já, o cavalinho está tomando a água da lagoa lá, e não tomando essa água aqui. Só que eu acho que essa água aqui é mais limpa, que é aquela lá de baixo, que ele vem. Vamos enxergar a água aqui.